As pesquisas primárias estão guardadas, no caso do livro dos 70 anos de poesia. Ele fez uma pesquisa das poesias que foram produzidas em Macaê entre 1860 e 1930. E aí ele tem esse livro prontinho, assim como ele tem o calendário Macaês, assim como ele tem uma série que ele publicou em jornal chamada Uma Data, Um Nome, Uma História, não é isso? Então o professor, ele se foi em 86, 15 de março de 86, nós perdemos a presença física dele. Mas ele deixou um legado publicado e a publicar também. Então existem pérolas para ser descobertas ainda nesse emaranhado de memórias que ele deixou. E como eu estava conversando com um outro professor de História de Macaê, eu falei para ele, olha, a hora que nós conseguirmos colocar tudo isso catalogado, eu tenho certeza que a História de Macaê vai mudar. Porque tem coleções de jornais de, como eu disse, esse jornal que meu avô achou que era o ano inteiro do jornal, tem mais uns 20 na coleção dele. Tem o jornal O Lince, do J.Cop, que foi um jornal que teve uma presença em Macaê, assim, maravilhosa. Foi muito combativo, né, sempre lutando pela população. E ele tem uma coleção do Lince lá de 1896, o ano inteiro, 1899, 1901, 1908. Assim como ele tem o jornal Rebate dos anos 40, né, do tempo de Jorge Costa. Ele tem o Monitor Macaê, que além desse, que meu avô achou que deixou com ele, depois chegou à mão dele a coleção de 1865. 1865, é a coleção mais antiga. Então, ele vai cobrir ali de 1865 a 1960, mais ou menos, com diversas coleções de jornais. E a leitura desses jornais é que dava pra ele base pra fazer os livros dele. Porque ali você descobre de tudo. Ali você tem o nome do juiz da época, você tem as ações do Dr. Bueno. E hoje em dia, Dr. Bueno é confundido com o médico, né, porque ele é patrono da casa de caridade. O nome da rua, mas na verdade, Dr. Bueno é um desembargador. Que foi quem conseguiu desenrolar o dinheiro que um vendedor de cuscuz, que é uma história linda em Macaé, o casculeiro, deixou 5 réis, né, 5 mil réis, pra poder fazer uma casa de caridade na cidade. E aí esse dinheiro ficou 20 anos ali com a justiça, e o Dr. Bueno, enquanto juiz, foi quem conseguiu que esse dinheiro fosse liberado, juntou com mais alguns fazendeiros da região e fundou a casa de caridade. Então, são de histórias assim que Macaé tá cheio, e o professor é a base disso, né. Eu vou fazer uma ação aqui que a gente, quando a gente sai de Macaé, eu tô vendo que aqui já tem, mas é sempre bom fazer. A gente marca uma posição sempre botando a bandeira de Macaé à nossa frente, pra poder marcar.